Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Paphos em um navio para Panfilia e a portaram na cidade de Perge. Ali, João se separou deles e voltou para Jerusalém. Atos capítulo 13 e versículo 13 Procura, vi, ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Esta semana estamos tratando de um tema maravilhoso, que tem edificado vidas, que tem falado aos corações e que também tem disparado um sinal de alerta no coração de muita gente. O tema desta semana é Fugindo da Chamada de Deus E o nosso texto base é Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3 Ontem, aqui no Momento da Palavra, você que já está acostumado a ouvir o Bom Dia Amigo sabe que todos os dias nós abrimos o programa com uma porção da Palavra de Deus Nós falávamos sobre a fuga de Jonas, desobedecendo o chamado do Senhor que em vez de Anínive vai no porto de Jope e compra uma passagem para Tarsis Mas hoje eu queria falar de dois personagens O primeiro dele é João Marcos e o segundo é Demas Ainda dentro desse assunto, desse tema Fugindo da Chamada de Deus O primeiro texto que nós acabamos de ler está aqui em Atos, capítulo 13, versículo 13 Eu vou repetir para você quando diz Depois disso, Paulo e os que estavam com ele deixaram Paphos em um navio para Panfilia e a portaram na cidade de Perge Ali João se separou deles e voltou para Jerusalém E a palavra que eu quero compartilhar com você nesta manhã É que você, ainda que tenha fugido do seu chamado Está em tempo de você voltar e recomeçar de onde você parou Há pessoas que um dia foram instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus na igreja E que por algum motivo resolveu Abandonar o barco, desistir da viagem João Marcos fez isso Atos, capítulo 13, versículo 13 Mostra João Marcos se separando de Paulo e de Barnabé A palavra do Senhor nos fala que João Marcos era um jovem ainda E ele sai de Jerusalém acompanhando Paulo na viagem missionária do apóstolo Só que diz a palavra e ninguém sabe o motivo, a razão, as circunstâncias Que levaram João Marcos a desistir Dessa viagem e ele resolve voltar para casa Porque há pessoas que começam bem, mas terminam mal Há pessoas que têm um brilhante começo Mas também um fim trágico, como Demas Que daqui a um pouco eu quero falar sobre ele Diferentemente de João Marcos, Demas Como a gente leu aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 Versículos 9 e 10 Ele resolveu amar o presente século E Paulo diz isso a Timóteo Procura viter comigo depressa Porque Demas, tendo amado o presente século Me abandonou e se foi para Tessalônica Há pessoas que abrem mão do seu chamado Amam mais o mundo Desprezam a Deus e vão embora Demas estava em Roma Dando toda assistência a Paulo Mas pelo que Paulo coloca escrevendo a Timóteo Demas de repente começa a amar o presente século A trocar Deus pelo mundo Abandona o apóstolo Paulo no momento mais difícil de Paulo Paulo estava encarcerado numa cela fria Precisando de ajuda, de socorro É tanto que ele chama Timóteo com a certa urgência Ele diz, Timóteo Procura viter comigo depressa Vem correndo aqui para Roma Porque Demas amou o presente século E me abandonou e se foi para Tessalônica Só que a história de João Marcos Não termina como a de Demas João Marcos não permitiu que o fracasso Tivesse a última palavra no seu chamado É interessante que muitas vezes Há pessoas assim Eu conheço pessoas que um dia Foram usadas tremendamente por Deus E você passa por elas hoje E diz, mas como pode Uma pessoa que esteve na igreja Há tanto tempo servindo ao Senhor E hoje está nessa situação Há indivíduos que em vez de caminhar para frente Recuam Em vez de subir, descem Em vez de crescerem no conhecimento E na graça do Senhor Retrocedem na fé Mas também, graças a Deus Há muitos que fazem o caminho inverso Eles aprendem com os fracassos E se levantam Na força do Senhor Para prosseguirem firmes Olhando para O alvo que é Cristo Jesus E um exemplo disso É João Marcos João Marcos Diz a palavra do Senhor Foi um cooperador Um jovem humilde Prestativo Foi auxiliar de Barnabé De Paulo Quando você abre aqui Atos 13 Você se depara João Marcos Dando assistência Aos missionários Paulo e Barnabé E nesse tempo João Marcos ainda Era muito jovem Não tinha experiência Mas diz a Bíblia Que esse jovem Sente o desejo De acompanhar Barnabé e Paulo Nessa viagem missionária Na região da Galáxia Diz a Bíblia Que o propósito De João Marcos Era servir a Barnabé Servir a Paulo João Marcos Era idealista Corajoso Esse jovem Se dispõe A deixar O conforto Da sua casa Lá em Jerusalém Para enfrentar Os desafios De uma viagem Missionária Junto com Barnabé E com Paulo Atos também Apresenta João Marcos Como um desertor Historiadores Teólogos Não descobriram Até hoje Quais os motivos Que João Marcos Deixa Barnabé E Paulo No meio do caminho E desiste Da viagem Missionária Ele volta Para casa Possivelmente A gente pode Conjecturar Que faltou A João Marcos Coragem Maturidade Quem sabe Faltou O jovem Missionário Perseverança Quem sabe Faltou Forças Para continuar Servindo A Paulo A Barnabé E esse Foi um capítulo Sombrio Na história E na biografia De João Marcos Ele foi Aquilo que No exército Chama-se De desertor Ele desertou Ele não Teve coragem De seguir Adiante Só que Diz a palavra Do senhor Que Era tempo De voltar A fazer Missões Paulo Estava se preparando Para a segunda Viagem Missionária Dele E diz a bíblia Que Barnabé Queria levar Consigo Novamente A João Marcos Está lá em Atos Capítulo 15 Só que Quando Paulo Se prepara Para partir Para a sua Segunda Viagem Missionária Barnabé Chega e diz Paulo Vamos levar João Marcos Novamente Com a gente E Paulo Se recusa Terminantemente A dar uma Segunda chance Aquele desertor Que tinha Abandonado eles Na primeira Empreitada Missionária E diz a palavra Que pela primeira Vez Barnabé Bate de frente Com Paulo Mas O mais Fascinante Disso É que Mesmo Apóstolo Paulo Um homem Com tanta Sabedoria De Deus Que não Perdoou João Marcos Barnabé Ele lhe deu Uma segunda Chance Diz a Bíblia Que Barnabé Não desiste De João Marcos E leva-o consigo Para Chipre E faz dele Um missionário E João Marcos Lá na frente Torna-se um homem Valoroso Nas mãos Do Senhor Diz a Bíblia Diz a Bíblia Que além de Barnabé Pedro Também investe Na vida De João Marcos A ponto De chamá-lo De filho E no final Da história De João Marcos Ele torna-se O escritor Do primeiro evangelho A ser escrito O evangelho Segundo Marcos E quando você abre O novo testamento Está lá O evangelho Segundo Marcos Uma obra Maravilhosa Preciosa Escrita por esse Jovem missionário Que na primeira Empreitada Na primeira viagem Missionária De Paulo Desiste E o interessante Que diz a palavra Que até Paulo Tinha desistido De João Marcos Mas Deus Não desistiu De João Marcos Barnabé Não desistiu De João Marcos E a Bíblia Fala Lá em 2 Timóteo Capítulo 4 Versículo 11 Que quando Paulo Estava preso Nas prisões De Roma Na hora Do seu martírio Que já havia chegado Do interior Do cárcere Frio Paulo escreve Para Timóteo Rogando Que ele correndo Fosse a Roma E o que me chama A atenção Nesse texto É que Paulo Faz uma recomendação A Timóteo Segundo a carta De Paulo a Timóteo Capítulo 4 Versículo 11 Paulo diz Toma contigo A Marcos E traz-o Pois me é útil Para o ministério João Marcos Que foi rejeitado Por Paulo Na primeira viagem Missionária Agora é tido Como útil E importante Para o ministério Do apóstolo Paulo Paulo não queria morrer Sem antes ver João Marcos Diferentemente De Demas O mesmo Paulo escrevendo A Timóteo Também Na sua segunda Carta No capítulo 4 Versículos 9 e 10 Paulo também Faz essa recomendação A Timóteo Timóteo Vem ter comigo Depressa Porque Demas Tendo amado O presente século Me abandonou E se foi Para a Tessalônica Dois homens Duas chamadas E duas histórias Completamente Diferentes E o que me chama Atenção Queridos É que nem sempre O ambiente Em que eu e você Estamos vivendo Nas igrejas Irá determinar Se a gente vai Continuar envolvido Na obra de Deus Eu vou repetir Isso para você Porque isso é muito forte Nem sempre O ambiente Em que eu e você Estamos vivendo Na igreja Irá determinar Se a gente vai Continuar envolvido Na obra do Senhor Porque nem sempre Pessoas Com as quais Eu e você Convivemos Por mais espirituais Que elas possam ser Irão fazer Nos continuar Nos envolver Com o Senhor E com a sua obra Há muita gente Que a gente vê Pelo caminho Desistindo Diferentemente De João Marcos Que desistiu Mas perseverou E no final Da vida No final Do ministério De Paulo Paulo reconhece Que João Marcos Fraquejou Mas se levantou Condemas Foi diferente Diz a Bíblia Que no final Do seu ministério Paulo manda Chamar João Marcos Aquele que ele mesmo Tinha brigado Com Barnabé Para não levá-lo Na segunda viagem Agora lhe era Bastante útil Já Demas Foi diferente No final Do ministério De Paulo Paulo diz Ele resolveu Abraçar Ele resolveu Amar O presente século E quantas pessoas Queridos Têm feito isso Quantas pessoas Que estão me ouvindo Agora estão tomando O caminho De Demas Eu fico impressionado Quantas pessoas Estão ficando Pelo caminho Pessoas boas Pessoas que Foram até Um referenciais Para a minha fé De vez em quando De vez em quando Eu vou aqui No Youtube Eu começo Assistir Mensagens De homens Que Deus usou Tremendamente Mas que tomaram O caminho De Demas Resolveram Abraçar O presente século Mas também Da mesma forma Que eu vejo Pessoas como Demas O Senhor Também falou Ao meu coração Quando eu estudava Essa palavra Ontem Quando o Senhor Me colocava No coração Esses exemplos De João Marcos Dizendo Filho Há também João Marcos Não existe Só Demas Existem João Marcos Que precisam Voltar Talvez Fraquejaram Por algum motivo Pararam Talvez por algum motivo Não perseveraram Talvez por falta De maturidade espiritual Desistiram Como João Marcos Desistiu Na primeira viagem Missionária Com Barnabé e Paulo Mas diz a Bíblia Que Barnabé Não desistiu De João Marcos E o mais importante Deus não desistiu De João Marcos E no final Do seu ministério Paulo diz a Timóteo Por favor Quando vier a Roma Me traz João Marcos Porque ele também Me é muito útil Muito útil Então eu quero dizer Para você que Eu não sei Onde você parou Eu não sei Onde você desistiu Eu não sei Se foi por falta De perseverança Eu não sei Se foi por falta De fé Eu não sei Se foi por falta De maturidade espiritual Mas o recado De Deus Para você Nessa manhã É não faça Como Demas Não ame O mundo Nem aquilo Que no mundo há Porque aquele Que ama o mundo O amor do Pai Não está nele Não faça Como Demas Talvez você esteja Trilhando o caminho De João Marcos Que por algum motivo Voltou para casa Por algum motivo Desistiu Mas Deus Tinha uma chamada Na vida de João Marcos Hoje Hoje quando abrimos O novo testamento Está lá O evangelho Segundo Marcos Aquele que desistiu Aquele que foi Até rejeitado Por Paulo Mas que levantou A cabeça E disse Eu vou continuar Com aquele Com aquela trajetória Que o meu chamado Que Deus tem Na minha vida Não desista Não desista É triste A gente saber Que há tanta gente Como Demas Apesar de ter pouca Informação dele Na Bíblia A gente percebe Que Demas vivia Num excelente ambiente No versículo 24 De Filemon A gente percebe Que Demas vivia Em um dos ambientes Mais saudáveis Da fé cristã Quando você abre Capítulo 4 De Colossenses Você vê que Paulo está dizendo Saúda-vos Lucas O médico amado E também a Demas Paulo está sempre Se referindo a Demas Demas vivia Num círculo Maravilhoso João Marcos Também vivia Com Demas Aristarco Lucas Todos estavam Ali trabalhando Todos receberam De Deus Um chamado Mas a Bíblia Fala que João Marcos Desistiu E depois retorna Com todo vigor Com toda força Para fazer a obra Do Senhor E Demas Que vivia Nesse mesmo círculo Entre Paulo Lucas Aristarco Com o próprio Marcos Diz a Bíblia Que ele resolve Abandonar tudo E resolve amar O presente século Demas Encontrava-se Num ambiente evangélico Estava no meio De muitos irmãos Crentes em Jesus Demas Estava numa excelente Equipe De trabalho missionário Mas a Bíblia Fala que Demas Desistiu de tudo E resolveu amar o mundo Ele resolveu Amar o presente século E abandonar O apóstolo E tem muita gente Assim Quantas pessoas Que Pregavam Que Deus Usava poderosamente A sua vida Ah irmão Eu desisti Por isso Ei Mas isso não justifica Está lembrado De quantas vezes Deus usava A sua vida No louvor Ah mas eu desisti Mas tem chance Para você João Marcos Desistiu Da viagem Paulo ficou Tão indignado Que diz a Bíblia Que ele entra Em atrito Com Barnabé Por causa De João Marcos Barnabé disse Vamos levar ele Paulo Vamos levar ele Vamos dar mais Uma chance E Paulo disse Não Eu não quero mais João Marcos Comigo fazendo missões Mas Deus Não tinha desistido De João Marcos Barnabé Se separa De Paulo Vai fazer missões Em Chipre Passa na casa De João Marcos E diz Olha eu vou te levar Eu vou te dar Mais uma chance E João Marcos Prosseguiu Fazendo a obra Do Senhor O Senhor Está dizendo Para você Nessa manhã Que tem uma nova chance Para te dar Ele está dizendo Não desista Do teu chamado Não desista Da obra Que eu tenho Na tua vida Talvez você tenha Parado Por uma palavra Maldita Talvez você tenha Desistido Porque alguém Colocou o dedo Na sua cara E disse que você Não fazia mais Parte do conjunto Do coral Da igreja Talvez por algum motivo De falta de amadurecimento Cristão Você fez como João Marcos Abandonou Barnabé E Paulo Quem sabe Você por falta De fé Você abandonou O seu chamado Mas não faça Mas não faça Como Demas Não prefira Amar o presente Século Nem o mundo Faça como João Marcos Que se levantou E disse Eu sei que Deus Tem algo Preparado Para mim Eu posso ter Fraquejado Mas eu vou Me levantar Porque existe Uma missão Que Deus colocou Em minhas mãos Faça isso Até Paulo Já tinha desistido De João Marcos Mas antes de morrer Ele disse Timóteo Toma contigo Marcos E traz-o Porque Ele é útil Para o ministério E traz-o